E aí, gente? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos da Shein. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês algumas escolhas, gente. Tem coisa de inverno, tem coisa de primavera, tem coisa de verão. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de recebidos, né? Já deixa aquele like aí pra ajudar aqui, né? Compartilhar o vídeo, né? Pra continuar trazendo mais vídeos como esse aqui pra vocês. Se inscreve aqui no canal também, se é novo por aqui. E bora pra mais um vídeo, gente, que eu amo gravar pra vocês. Eu estava rolando lá pelo TikTok e eu vi que parece que agora não vai ter mais taxação aqui no Brasil. Vai ser taxado lá na hora mesmo, no aplicativo. Então, eu não tenho, assim, essa informação certeira ainda pra vocês. Mas, pelo que entendi, não seremos mais taxados aqui no Brasil, gente. Ai, graças a Deus, a gente vai poder fazer nossas comprinhas em paz, tá? Tô aqui com um sacão, ó, de recebidos, gente, ó. Enorme pra compartilhar aqui com vocês. As minhas escolhas lá do site. Vou estar deixando todos os ID's e o cupom de desconto também, que é EvelynBR. Salva aí, minha filha, esse cupom, porque vai te dar muito desconto lá no site. Vai dar 15% de desconto nas suas compras, tá bom? Isso ajuda demais, gente. É mais do que aquele cupom que eles dão lá, que aparece no site pra vocês. Então, ajuda muito, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos abrir. Gente, eu não abri a primeira vez aqui no canal que eu não abri as peças pra ver como que é. Primeira vez que eu tô deixando pra abrir aqui com vocês, gente. Eu segurei minha ansiedade, né, até o final pra poder compartilhar com vocês. Vamos começar, né, pela queridinha do momento. Minha queridinha, que é a Daisy, gente. Eu amo as roupas da Daisy. Inclusive, esse vestido aqui que eu tô, né, que parece um blazer, ele é da Daisy, tá? Como vocês queiram, eu acho que é Daisy, que significa margarida em inglês. E aí, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês essa blusinha, gente, que eu peguei lá. Eu achei ela muito a minha cara, porque eu sou simplesmente apaixonada por passarinho. Então, quando eu vi que a estampa era de passarinho, assim, bem romântica, eu gostei muito. Olha só, gente, que linda essa blusa. Ela tá pegando sol aqui. Mas tá dando pra vocês verem, tá vendo? Ela é franzidinha aqui, o tecido. Tem essa golinha, botões também, os botões, pésinho clarinho. E ela tem essa estampa aqui de passarinho, gente. Olha que coisa mais linda. Aqui na manga também, ela tem esse franzidinho, ó. E aí, pode abotoar, tá vendo? Gente, eu achei a coisa mais linda. Assim, ela parece que tá bem largona, né? Mas aí, quando você coloca no copo, que dá uma ajeitada, Tenho certeza que fica linda. Agora, pra essa época mais calorzinha, né? Eu acho que dá pra usar assim, gente. Ela é bem fresquinha. Só colocar um sutiã por baixo. Vi várias pessoas falando que ela não fica transparente. Embora o tecido dela seja bem transparente, tá vendo? Mas não fica transparente o sutiã. E é linda, gente. Eu amei. Vamos ver como vai ficar no corpo, né? Eu vou mostrando pra vocês todas as peças. E depois eu experimento pra vocês verem como que é que vai ficar no corpo. Combinado? Pode ser assim. E lembrando, gente, que eu sempre venho dar feedback aqui primeiro pra vocês no YouTube, do que lá no Instagram. Depois que eu vou fazer o conteúdo do Instagram, gente. Então, eu sempre priorizo vocês, as minhas seguidoras. Ah, vamos pra próxima. Que é esse conjunto aqui também, gente, ó. De academia. Porque agora eu quero voltar aí pra academia, né? Vamos ver se eu vou... Se realmente eu vou. Sempre falo assim que eu vou e tal. Mas vamos ver. Aí peguei um lookinho, né? Pra gente animar. Porque quando a gente pega um lookinho de academia, minha filha dá pra animar. Eu já tenho dois shortinhos desse aqui. Que eu peguei lá da Xenia. Eu uso muito. Eu uso em casa. Eu uso por baixo de vestido. Eu uso de vários jeitos. E aí eu quis pegar esse combo que vem a calça, o short, o top e dois top. E ele não tem aquele franzido na bunda, gente. Não quero aquele franzido na bunda, tá? E aí peguei esse daqui, ó. Bem shortinho, gente. Olha, o comprimento é até ok. Não é muito curto, aparentemente, né? Ó, eu peguei, se eu não me engano, tamanho M. Deixa eu ver aqui pra eu mostrar pra vocês. Não, foi tamanho P. Peguei tamanho P. Não sei por quê. Na minha mente eu podia pegar tamanho M, mas é P. E aí vem, né, com a blusa, né? Que é assim, é um cropped. Olha só, gente. O tecido é assim, ó. Estica bastante. Aqui embaixo tem esse elástico aqui também, nessa corzinha. Bem lindo. Eu gostei muito. Também tem elástico aqui na manguinha. Lindo. Parece que vai vestir super bem. Eu tô morrendo de calor aqui, gente. Tô suando. E aí eu peguei o top também, que inclusive, olha, meninas, dá pra vocês tirarem bojo. Eu sei que tem muita gente que não gosta do bojo, então dá pra retirar o bojo. A alça também, ó, é regulável, então dá pra você deixar mais apertadinho ou menos, né? E também tem esse elástico aqui, que é uma qualidade, assim, incrível, gente. Então, pra quem tem muito busto, né, eu acredito que esse elástico aqui, ó, consiga, né, apertar aqui embaixo do busto e dar uma levantada. Então, eu gostei muito também. E a calça. Veio a calça também. Então, são quatro peças, eu achei que valeu super a pena. Vamos ver como vai ficar no corpo, né? Uma calça também. Mesmo no material do short, ó, tem esse elástico aqui, que eu amo, gente, pra segurar aquela pochetinha que a gente tem, né? A maioria de nós temos essas pochetes, porque... Não sei, depende. Mas, olha só, eu não sei se vai marcar como vai ser, e graças a Deus não tem aquele elástico na bunda. Então, achei ótimo, gente, ó. O acabamento topzera demais. Deixa eu ver aqui o material pra vocês, ó. 60% poliamida, 30% poliéster e 10% elastano, tá bom? Então, bora pra próxima compra, vamos ver o que eu peguei. Gente, essa camisa aqui, eu estava doida com a camisa dessa, porque eu acho muito lindo. Tinha vários modelos lá no site, tipo, alguns modelos que pareciam muito camisa masculina, assim. Camisa do seu pai, sabe, seu marido? Então, eu não quis pegar. Eu procurei um modelo que não tivesse aquele bolsinho, assim. Então, eu quis ela toda lisa. Olha só, gente, como que ela é. E tá usando muito agora, né? Vai usar muito agora. Já estão usando, na verdade. É uma camisa assim. Eu vi, eu me inspirei na Bruna Heroles. Eu sigo ela no Instagram, aí eu fui lá ver os looks dela. Ela tava com uma camisa, assim, com um shortinho. E eu achei lindo, porque, tipo, dá pra ir pro shopping, dá pra ir pro parque, alguma coisa assim. Algo bem fresco, ó. Tá vendo, gente? E eu peguei tamanho, deixa eu ver. Eu acho que foi tamanho P também. Só que, assim, gente. O tecido dela, assim, pra sair, assim, no calorão, é tamanho P. No calorão, eu já não sei, gente. Olha a composição dela. É 95% poliéster. Então, assim, é um pouquinho quente, né? Mas dá pra usar aí no dia que estiver ventando e tudo mais. Ó. Que linda. Eu tenho muito costume de ir pra lugares com ar-condicionado, assim, durante o dia. Então, pra mim, vai ser tranquilo de usar. Tá vendo? Ai, gente, linda. E olha que eu nunca fui muito fã de azul. Esse daqui, eu gostei bastante. Então, a camisa normal, ela é oversized, assim. Aqui, ó, a manga. Linda, gente. Eu amei. E eu peguei uma peça pra compor com essa camisa aqui. Que é uma saia branca. Eu acho que vai ficar lindo. E aí, já vou mostrar pra vocês também como que é. Também é da Daisy. Ai, gente, eu amo a Daisy. Amo. E aí, vou abrir aqui. Vamos ver. Gente, olha que linda. Ela é bem forradinha. E eu vi lá nos comentários o quê? Porque eu tô gostando muito de usar um shortinho por baixo, né? E essa saia aqui, não precisa de você colocar um shortinho por baixo. Porque ela já vem com um short embutido. Então, olha só. O acabamento, a costura, o pano. Aqui na frente, ela tem esse... Como se fosse um grapeado aqui. Que dá a sensação daqueles short saias que tava usando bastante, sabe? Mas, eu achei maravilhoso. Vou usar muito. Principalmente pelo fato de que ela tem esse shortinho aqui por dentro, gente. Então, o zíper também aqui é bem reforçado. Ó, como vocês podem ver. Eu espero que sirva. Eu peguei tamanho S. E eu tô com medo, gente. Eu tô achando que não vai nem servir. Tá achando que se entrar, vai ficar assim, estourando, tá? Vamos ver. Mas eu tô querendo dar uma emagrecida, né? Quem sabe. Então, vamos pra próxima festa. Isso daqui, gente, é meio que loucura. Não dá pra usar agora. Mas eu já estou garantida com o meu look de inverno do ano que vem, né, filha? Então, eu já garanti aqui o meu casaco preto, gente. Porque eu comecei a usar mais vestidos agora. Quem me acompanha aqui no canal sabe, né? Que eu tô tentando ir mais pra esse estilo. Essa vibe mais elegante, mais sofisticada e tal. E não dá pra ficar colocando blazer curto ou médio em cima de vestido. Acho que fica um pouco estranho. Então, eu vi várias das meninas, assim, que usam a moda mais modesta. Que elas geralmente colocam um casaco mais comprido. Como se fosse um sobretudo mesmo. Então, eu escolhi esse daqui. Ó, veio bem baladinho. Eu achei que fosse mais grosso. Mas tá ótimo. Precisa ser mais grosso que esse daqui, não. Senão fica muito quente. E é esse daqui, gente. Olha só. Vamos ver como que vai ficar no corpo, né? Mas eu achei lindíssimo. Então, pra dias de chuva, que tá muito chuvoso, assim, tá frio e tal. Eu peguei esse daqui. O tecido dele, gente, é bem parecido, assim, com o tecido de coberta. Sabe aquelas cobertas... Não sei explicar pra vocês. Mas olha só o tecido. Chegar aqui mais perto pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Eu peguei tamanho S também. Casaco, blazer, tudo pega o tamanho S. Que é o tamanho P aqui no Brasil. E olha só, gente. Ele é assim. Tá vendo? Eu amei. Eu acho que eu vou usar bastante, gente. Porque combina com tudo. Eu acho que é uma peça que todo mundo devia ter no armário. Tanto o preto quanto o... O badgezinho, né? Off-white. E agora, deixa eu ver se tem mais peças. Ai, ainda tem uma, gente. Temos mais uma peça. Vamos ver. O que que tem aqui? Porque eu nem tô lembrando o que é isso aqui. Ah! Agora eu lembrei. Um vestido ver... Eu achava que ele era vermelho. Mas ele tá mais pra um marsal, assim. E também ele era lançamento no dia que eu peguei. Sabe quando aparece lá no aplicativo, assim, novo? Aí eu fui, peguei. E eu achei ele lindo, gente. Olha. Muito chique, muito elegante. Que isso, hein? Caraca, cara de mulher rica. Tem esse zíper aqui. Também é da Daisy. Peguei tamanho S. Não, tamanho M. Porque eu vi lá que umas... Eu gosto muito de olhar os comentários. E as meninas estavam muito magras. Estavam usando tamanho S. Falei assim, não vai dar certo se eu pedir S. Eu pedi o M. E aí eu acho que... Deu certo. Vai dar certo o M, gente. Ele tem uma fenda lateral aqui também. Lindo, lindo, lindo. Eu amei, gente. Só não sei pra onde que eu vou com esse vestido, né? Mas... Eu acho que tá lindo com essa dourada. E também tá chegando o Natal. Mas, gente, lindíssimo. Amei. Amei, amei, amei. E por último, não menos importante. Uma compra que chegou também da Shein. Que também já é pro inverno do ano que vem, né? Junto com esse casaco. Que é a bota. Deixa eu pegar a bota. Não tinha que estar. Pedi essa bota aqui. Por que que eu pedi essa bota e esse casaco? Porque eu vi uma menina lá no Instagram fazendo look com bota e casaco. Falei, gente, eu não tenho essa bota. Não tenho esse casaco. Eu preciso dessa bota. E aí eu escolhi. Pra deixar já guardada pra eu usar o ano que vem. Porque vocês sabem, gente. O ano que vem as coisas vão encarecer mais. Então eu já peguei já. Olha só. Ela veio bem embalada. E olha que luxo essa bota. Nossa, gente. Linda. E o que que eu mais gostei nela foi o tamanho do salto. Tá vendo? Que o salto não é tão alto assim. Então fica bem mais tranquilo pra usar. Porque eu sou mãe. Eu tenho que correr atrás de criança. Então olha só o acabamento dela. O bico. Ela tem essa textura croco, né? Que fala. Aqui ela dá uma enrugadinha. Mas aqui ela é toda lisa. Aí você já pensa. Ai, pode dobrar. Não dá pra dobrar, gente. Tem que usar ela inteira isso assim. Ela não tem multifunções. Mas é só assim. Aqui tem esse fecho lateral. Bem bonitinho. Tudo certo. Por dentro, ó. Quentinha. Não é peludo, não. Não é peluciada. Mas é mais quentinha. Então achei lindíssimo. Amei. Tô simplesmente apaixonada por essa bota. Ela é muito, muito linda. Então vou começar mostrando aqui pra vocês o conjunto de academia fitness. Gente, eu achei ele lindo. Maravilhoso. Vem com o top. Eu tava com o top por baixo. Mas você pode usar separado. Como vocês podem ver, ele tem um tecido bem grosso. Então segura bem ali, gente. Essa região da pochete. Achei maravilhoso pra ir pra academia. Então se você tem aquela barriguinha assim, esse short, ele consegue sim segurar. Mas achei ele um pouquinho assim. Marca um pouquinho a calcinha. Então tem que ser aquelas calcinhas, sabe? Com aquele tecido bem fininho. E aí eu coloquei também a blusa de passarinho pra mostrar pra vocês. Eu coloquei ela aberta. Mas você pode usar ela fechada, né? Dei uma amarração ali também. Porque ela é bem compridinha, tá? E como a saia ficou bem justa, gente. Então eu não consegui nem colocar a blusa por dentro. Senão eu ia ficar marcando. Então eu achei que ficou lindíssima essa combinação aí dessa blusa com a saia. Na manga ela não abotoou. Mas eu tenho um braço meio grossinho, sabe? E como eu peguei tamanho P, né? Vocês sabem que da Dazi, a roupa das coreanas é um pouquinho menor, né? Mas não é algo que vai me incomodar. Eu achei que ficou maravilhoso. Inclusive eu mostrei pro marido esse look. Ele falou, nossa amor, ficou lindo. Então eu achei super lindo, gente. Muito romântico, assim. E agora eu vou experimentar aqui pra vocês, gente. Esse casaco preto. Que ele é lindíssimo. Eu tava sentindo muita falta de ter uma peça dessa no meu guarda-roupa. Eu mostrando aí pra vocês que os bolsos, eles são fakes. Não tem um bolsinho. Mas pra nós que somos mulheres, esse não é um problema. Porque a maioria de nós usa bolsa, né? Então, tranquilo não ter bolso. Ele tem esses botões aí. Eu achei ele bem confortável, assim, de vestir. Ele é forrado. E ele é bem bonito, gente. Eu coloquei por cima desse look que eu tava pra mostrar pra vocês. E eu amei. Achei super elegante. Acho que vai ficar super lindo pro outono, inverno. Com a bota preta também vai ficar escandaloso. Eu amei demais. Com a meia calça. Ai, gente. Muito lindo. Só comprem. Aproveitem pra comprar agora. Enquanto tá mais barato. Porque o ano que vem vai encarecer, viu? E essa blusa. Não tinha dado nada por ela quando eu experimentei, gente. É de uma leveza. E muito confortável. Parece que o tecido dela por dentro é mais confortável do que o de fora. Então eu amei. Eu achei que ficou leve. Ficou gostoso de usar. Não ficou quente como eu imaginei, né? E ficou lindíssima no corpo. Dá pra você usar ela, assim, toda aberta, né? Soltinha. Eu gosto de usar amarradinha, tá? Eu gosto desse estilo, assim, amarrado, despojado. Mas aí você pode usar ela, né? Toda fechadona com uma calça de alfaiataria também vai ficar. Sem palavras pra essa bota. Serviu super bem e é muito confortável. Tudo que eu precisava. Imagina essa bota com uma meia calça preta, uma saia preta, gente. Vai ficar a coisa mais linda desse mundo e mais estilosa. Tudo bem com essa roupa aí que eu tava, não tava funcionando, né? Mas eu amei demais. Tchau, tchau. Então, gente, esse foi o vídeo com os recebidos da Tim. Eu tô simplesmente apaixonada por esse vestido, como mostrei pra vocês. Gente, ele é, assim, a cara da elegância. Ele é muito lindo. Então, eu acho que é um vestido que todo mundo devia ter, tá? Ele é maravilhoso. Mas, enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver as peças. Não deixe de deixar o seu like, que é muito importante aqui pro canal. Se inscrever também, né? Gente, não esqueçam de usar o meu cupom lá, EVLINBR, porque vai te ajudar muito. Tenho certeza, na hora dos descontos, também você vai estar me ajudando, né? Eu preciso muito da sua ajuda. Então, é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo.